Hoje aqui no Domingão, fala Líbia, o que você está pensando? Foi profundo isso, demais, inclusive a dona Deia poderia responder já que ela veio de Zebra no primeiro dia do ano Olha a dona Deia, cadê o resto da tinta? Eu entendo na inveja, cadê o resto da tinta? Bebeu? Fala pra mim, praça já deu, já deu? Eu gosto de vir de Zebra, maravilhosa essas mulheres Linda, gorda, empoderada, trabalhosa Eu espero dinheiro de homem nenhum Mas não vou pro Big Brother, né? Eu e o Fabio Sábio